Olá! O Centro de Controle de Zoonoses está realizando um mutirão para castração de cadelas. Nos três dias de duração serão castrados 380 animais de pessoas que se cadastraram previamente no CCZ. O procedimento é gratuito e, além da castração, os animais estão sendo microchipados. Para realizar a castração, as cadelas devem ter idade entre 6 meses e 9 anos. O tutor precisa ser maior de idade e comprovar que reside em Americana. Se você não conseguiu cadastrar seu bichinho de estimação para este mutirão, não tem problema. O CCZ também realiza castração por agendamento. O Centro de Controle de Zoonoses fica aqui na Praia Azul. E os telefones para mais informações são 3467-1187 ou 3467-2344. Até a próxima! Americana Inteligente e Humana O Centro de Controle de Zoonoses fica aqui na Praia Azul. O Centro de Controle de Zoonoses fica aqui na Praia Azul. Obrigado.